Música 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 Já está Já mexe Música 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 Muito bem feito Música Música Muito bem feita a cena do A cena de estar Tranquilo e passar para o trailer Sem cortes Siga, olha o corte agora Música Como é que é Ian? Está tudo bem Provavelmente só vamos ver um trailer Não vai haver conversa Olá a todos, meu nome é Matheus de Jonge Sou o diretor de jogo no Horizon Forbidden West No ano passado Nós revelamos o nosso novo projeto ambitioso E desde então o time Continuou a fazer grande progresso No desenvolvimento do jogo Nós estamos muito emocionados E orgulhosos de dar-lhe um update Neste estado de jogo E no vídeo de contato Neste momento Você já viu glimpses Do Forbidden West Mas agora Temos algo realmente especial para você Quase 14 minutos de gameplay Capturado no Playstation 5 E você não tem que esperar Nesse momento de gameplay Capturado no Playstation 5 Tá, agora melhoraram E você não tem que esperar mais tempo Vamos direto Está corrigido Está corrigido Houve aqui um flip-flap deles Era culpa deles Já corrigiram Já corrigiram Espera, o que aconteceu? Onde está a Erend? Ambosho Ruins está corrigindo com os raiders Eles caíram o nosso campo Nós saímos E eles nos tiraram Arend estava longe do campo Scouting Eu acho que ele ainda está fora O que foi que ele disse? O que foi? Os raiders tem ferramentas na sua parte Eles Clawstriders Você deve ir atrás de Erend Você deve ter que ir a Erend Se eles encontram eles antes de você Quem sabe o que vão fazer com eles Não, eu... você está morta, eu tenho que... Não se preocupe sobre mim, eu vou fazer meu próprio caminho fora. Continua. Ok. Oi? Desculpe. Já estou a fazer a geneira. Quem é que é a peninha? O que são os raiders fazendo nestas ruínas? Espero que o Aaron esteja bem. Calma. Vocês estão a gozar, mas eu já assisti nem a três. Pessoas a apresentarem-me um jogo one on one a fazerem isto. Com um vídeo. A correr a fingirem que estão a jogar. Já acontece a história? Não. Peçam-me para encontrar depois. Parece mais orgânico, não é? Esta parte... Ganharam... ganharam penas as... as máquinas? A história do primeiro não era mal sânia? Essa acho má. Motosserras no Boca? Os raiders? As máquinas? Isso não é certo. Deve ser cuidado. Talvez haverá mais. Sim, outra. Deve ser claro. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Eu não posso ir. Não posso ir. Vamos lá. Talvez eu possa perder a minha linha. Estas caras vão dar não me dar. O caminho é bem. O caminho está debaixo! Boa tarde e tudo. Oh! É melhor ir lá. Indy. Fazem-se coisas muito loucas. Oh, não me preocupem. A current é forte aqui. Viajo para outra zona. Por isso é que se chama Forbidden West. Dá a sensação que é uma zona costeira. Pacífico, talvez. Oeste, provavelmente. Zona da Califórnia. Eu tenho amigos, ok? Não são apenas aqueles que te mataram. Mas quando eles virem por mim, eles vão começar... Problema. Por que que é isto? Vocês não estariam rindo. Mas eu tinha o meu ameiro. Enfim! Não se mova! Ele tem o autocontrole das máquinas. Ele tem o autocontrole das máquinas. Eu tenho que ajudar a Aarons. Eu vou lidar com aquele Tremor Tusk. Agora temos dois heróis para a Cala. Um Tremor Tusk e um Maldosseram. Todo mundo é fio. Hahahaha Lute no campo. Fique-se como os bandidos estiverem aqui. Depois vamos para a caixa antiga e nos reunirmos com os outros. Podemos. Sim. Entendi. Este deve ser o campo de Aarons. Os Raiders fizeram um trabalho curto. Fio, Osseram. A cada vez é um uh... Fio, osseram. Fio, osseram. Fio, osseram. Como eu vou guardar o centro? Fio, garotos. Fio, garoto. Fio, garotos. Fio, garotos. Fio, garotos. Sabes que é um eletrico meu? Um eletrico... E tu dizes que é um Tesla? Sim, eu faço! Ok, voltem ao pescoço. Os Raiders disseram que estavam procurando para a velha caixa. Talvez eu posso cortá-los. Temos que ir para a velha caixa e encontrar um jeito. Quero saber onde é que está a minha armadura, que eu desbloqueei com um grande custo no primeiro jogo. Quero saber onde é que está a minha armadura, que eu desbloqueei com um grande custo no primeiro jogo. Onde está o biquíni? Reparem nos detalhes, agora falando a sério. Os detalhes da personagem. Todas as cenas que ela tem pendurada no corpo. A corda, aquele saquinho... Reparem só a física e todos os objetos ali pendurados. Queimos! Estão cuidado! Tudo bem. Ajuda no caminho, Erend. Aloy? Aloy! Cuidado! Ei, eu tenho! Liberta! Erend, fique bem! Eu vou lidar com isso! Eu a tenho! Gaya! Atenção! 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 Tem que continuar indo. Traga-nos ao redor! Atenção! Atenção agora! Atenção! E... Atenção! 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 Eu tenho que ficar bem! Temos que acelerar! Temos que acelerar! Atenção! 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 Vamos estudar. O que é isso? Ah, não gostei disso, não é? Ah, não gostei disso, não é? Ah, não gostei. É hora de terminar isso. É hora de terminar isso. Ei, Lord! Feliz de ver-me. Ah, você pode. Ah, eu vou te dar outro. Vamos. Temos pelo menos uma personagem conhecida já de primeiro jogo. Ah, mas esta vez... Como é que ele se chama? Barron? Não era Barron? Eu não me recordo o nome. Ah, é o que me enviaste. Justo antes que os Raiders me trouxeram. Você fez bem. Ah, eu não sei. Eu não sei, não sei. Está só para ambientar. Não? Sim. Agora ela está quase aqui. Bom combate. E aí você está, o primeiro vídeo de Gameplay de Horizon Forbidden West, que está funcionando na Playstation 5. Nós esperamos que você esteja tão emocionada sobre isso como nós. E enquanto nós temos você aqui, nós gostaríamos de apresentar alguns de novos elementos que você já viu no nosso vídeo de Gameplay Captur. E para ajudar com isso, por favor, venha o Ben McCaw, Narrative Director de Horizon Forbidden West. Grandes bestas, meu. Você é o único que você já viu. Eloy, nosso herói, é o único que pode parar a polícia. Mas para fazer isso, ela e seus companheiros terão que passar por as ruínas do mundo antigo para encontrar a tecnologia que eles precisam. Você é o único que eles precisam. Nesta quest, Eloy enviou seu amigo herói, Erend, into the remains of San Francisco to find a crucial piece of technology. Sério. Erend encounters raiders from a rebel faction of the Tanakh tribe. They are vicious fighters, but even worse, they've acquired the power to override machines. To rescue Erend, Eloy winds up fighting them. But first, she must cross the ruins to reach their camp. We face a lot of obstacles, she's the only one. To overcome them, we've given Eloy some great new tools. Ghandi, Igor, stick-a, 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 stick-a. You can highlight spots that allow free climbing anywhere in the open world. Those gatos também trepam o meu. The powerhouse to speed up climbing and can get you quickly out of trouble. The shield queen allows you to safely descend from great heights or surprise enemies from above. Esta cena vai dar muito jeito. Cada trampolhão que eu dei no primeiro jogo. And take you time to plan a path around amphibious machines. Or boost through strong underwater currents. Não percebi se há combate de baixo d'água, não mostrou. Mas estava lá um monstro gigante dentro d'água. Portanto, há a partida deve... Combat in Horizon Forbidden West puts a strong emphasis on tactics and player choice. For close-range combat, the spear is an excellent option. There's a range of combos that have different uses and effects. Valor Surges add a unique set of special abilities, one of which can be used to knock back nearby enemies. The spear can be charged to create a high damage effect that can take down even the stronger enemies. A wide array of different weapons is quickly accessible via the weapon wheel. A slingshot with adhesive grenades to temporarily stall machines. Bows with arrows that can strip armor and expose weak spots. Parece resina, não é aquilo? A powerful launcher with fire spikes that explode on impact. Smoke bombs that temporarily blinders. Or you can pick up weapons shot off from machines. The full game has many more unique weapons. And each of them can be upgraded on the world. More on that another time. The player will need to be smart and creative and use all of the combat options we have shown to deal with a large variety of deadly machines. Sunwings in the sky. Clostridus and Tremotusks on land. Stepmaws in the water. Even the seemingly harmless burrowers that you saw briefly swim by. They are all dangerous. And even more so when overridden by human rebels. Não percebi. Se há combate na água. The blight. The blight. It's time to wrap it up. We will have more updates closer to launch. and everyone here at Guerrilla can't wait for you to experience the full game. Thank you for watching. 3Data. Data de lançamento. Não há data de lançamento. Ok. Ah, vocês estavam aí a dizer ao bocado... Exclusive PlayStation, blá blá. Vocês estavam a dizer que não gostaram da história do primeiro. O primeiro tem uma história muito gira, mas não é a história dela, da origem. Dela ser uma outcast, né? De ser excomungada da tribo dela e ela nunca perceber, crescer sem saber porquê. E depois prestar as provas para entrar e de repente são atacados pelas outras tribos e não sei o quê. Pá, eu achei o jogo... A história é muito gira, meu. Não, não, não... Se a história é sempre a mesma. Epá, estes jogos... Para já, histórias de pós-apocalipse, cada vez mais a justificação é um meteorito, é as máquinas que se voltam, é não sei o quê. Mas... Epá, eu gostei da história do primeiro. Este é a história de... Há uma doença qualquer, este blight, esta luz vermelha que vem de não sei de onde, ninguém sabe. E a Eloy é The Chosen One, a primeira era The Chosen One, é a única que vai conseguir travar a cena. Não sabemos porquê. Mas ela é a única. Não pode ser mais ninguém. Tem que ser ela. Porque é... Show! O YouTube passou para outro vídeo. Não sabemos porquê. Passa-se qualquer coisa. E... E... Portanto, como eles dizem, é uma das histórias. Agora é que é renegado e depois volta e salva a comunidade. Epá, mas... Ocânio, no primeiro jogo, ela nem sequer é um renegado. Ela é uma renegada à nascença. Ela não fez mal a ninguém para ser renegada. Ela foi renegada. E depois, aquele que ficou a tomar conta de nós, não recordo o nome dele, preferiu ser excomungado também da vila porque teve... Porque ficou a tomar conta de nós. Mas... Eu achei. Gostei da história. Vamos ver. Vocês gostaram do trailer, do gameplay? Tem coisas novas, mas o jogo é muito familiar. Eu também não estava à espera de uma grande revolução. E acho que ninguém... Ninguém está à espera de uma revolução no gameplay ou na história. É... Manter aquilo que foi bem feito e expandir um bocadinho mais. Expandir aqui a quantidade de monstros. Agora temos as tribos, pelos vistos, a tirar em pleno uso dos monstros. No primeiro jogo, víamos que eles tinham controle sobre os animais mecânicos, sim. Mas era tipo, mandá-los para cima do jogador. Andar a cavalgar neles e não sei o que. Era só a Eloy, não era? Que se via. Bem me lembro. Acho que era a única que controlava as máquinas. Que aprendemos a domesticá-los. Neste jogo já há os inimigos. Vimos uma das bestas, este elefante gigante. A cena de nadar dentro de água com criaturas lá. Não percebi se vai haver combate dentro de água ou não. Arpões ou alguma coisa assim. Bombas de fumo. Ainda se os inimigos atraparem... Não dei que andarem a atraparem árvores, mas vão atrás da Eloy por todo lado. Portanto, já não é tipo, ah, vou atrapar aqui e estou salvo. Pelos vistos, não. A mudança do cenário para São Francisco. E muito bem. Viu-se logo ali a Golden Gate. Toda cheia de ferrugem. E a vegetação, obviamente, a dominar a cena. Muito cheiro. Muito cheiro. Atenção do cenário para São Francisco. Atenção do cenário para São Francisco. Atenção do cenário para São Francisco.